Música nova, Biel, toca menino! Grava aí, grava aí O rei da atualização, ô, curte vídeos, toca menino Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calabrio com as estações Transcele a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela é zona sul É aí que o favelado se apaixonou A parte fundamental que passa em mim Vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Agora sonho Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai Surra de swing Surra de swing Surra de swing Surra de swing É diferente, é diferente Algumas traduções A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela é zona sul É aí que o favelado se apaixonou Quando for lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Sentimento, meu Pielzinho Galera da Arte Mania Ó Camini Ó MC Vitinho Rapaz, que música linda, cara Ó Camini Sucesso Olha tudo o CD Bora Tássia, Tainá Ricardo, meu jogador, tamo junto Beatriz e Jade, ADM, tamo junto Beijo pra minha mãe, minha namorada Ana Paula Tiaval, grande beijo Tiaval, hits pesado Bora Romil do Minuto da Música Simão E no meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha No banco do meu carro Você não senta mais Não quero mais você Agora é só as novinhas, é pequeno Simão Tô aqui Dançando porrozinho com suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Sentimento, meu filho Balança, meu Zé Balança, meu Zé Sergipe, fé Murilo Atualizações Galera de Itabaiana Grande abraço E no meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha Gatinha No banco do... Aqui dá, aqui dá Você não senta mais Agora... Olha, divagino Olha, divagino Você e as novinhas Tô aqui Dançando porrozinho com suas amigas E você aí E você aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Tô aqui Dançando porrozinho com suas amigas E você aí E você aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Sem medo, vai! Diferente, menino Gabriel C10 Matheus Design Tamo junto Simbora Sucesso do meu amigo Natanzinho Essa é nova Essa é boa Aproveita e grava a tela aí Porque essa vocês vão querer postar Vá por mim Simbora, meu riquegueta Sentadinho aí Descansando um pouquinho Fica aí então, rapaz Nós dançamos aqui, né, Zé? Simbora Eita Ô, Luizinho C10 Minuto da Música P.O.C10 Tamo junto Curte vídeos Toca, menino Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou sempre de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai tá tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você, eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você, eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você, eu sei Com você, eu sei Aô, Ana Paula, beijo meu amor Meire, minha sogra Aô, João Paulo, grande abraço pra galera de Tamanhã Sentimento, Zé Pequeno Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que me vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você, eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você, eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você, eu sei Com você, eu sei Com você, eu sei Seja bem, Zé Alô, David, Facos, Telecom, tamo junto Rafaela, Vitória, Galera de Anguera Gabriel, Boca de Ará Fazenda Santa Rosa Em Anguera Tamo junto, beijão pra vocês, tá? Toca, menino! Alô, Júnior de Tobias Barreto Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a tua boca Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Sonhei com o teu olhar Querendo tua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Para Josué, tamo junto Josué, mão de faixa Kaique Grande abraço Doutor Danilo Tamo junto Grande advogado Doutor Danilo Bora Lúcia Cari, Luca Meus advogados Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a tua boca Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Sonhei com o teu olhar Querendo tua atenção Pra eu te falar Tem, aqui ó Pra você Tem como eu voltar pra você Vai Como eu falar pra você Como eu falar pra você O teu ouvido Sucesso, meu Bielzinho Oh, mulher Hiper baratão Galera do ano Nima Centro de Beleza Tamo junto Bora Ingrid Meu fã clube Tamo junto Sergipe Fest Raio do safadinha Vai Tamo junto Oh, Marcão da van Que honra Que honra, Jonas Lira Vocês me assistindo Galegu das encomendas Olha pra quem era só esqueminha Um lanço, fim de semana Porque na minha cama Tu tá falando que me ama Me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Olha, tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo Comigo, comigo, comigo Se ferrou Lúcia apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo, é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu faço a língua Eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a limpa Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a limpa Eu passo a boca Chamando a sua ninguém Ô Kelly, grande beijo Kelly Olha pra quem era só esqueminha Um lance e um fim de semana Porque na minha cama Tu tá falando que me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a limpa Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a limpa Eu passo a roupa Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a limpa Eu passo a roupa Eu passo a mão, eu passo a limpa Eu passo a roupa Surra de swing Surra de swing Se é reperto de novo, gravando ao vivo Aô DR5 Estúdio Rito Artes Mulher, que deu uma suada agora aqui, viu? Como? Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço, só você que tem O teu beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, vai Eu tô funcionando Aquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, ó Eu tô funcionando Com saudade Aquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for Eu quero surra de swing, meu rique Oh, Jairzinho, C10 É diferente É diferente Mostra o meu fascista também Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço, só você que tem O teu beijo, só você que tem Volta, neném Se não for você, vai Tô com saudade Naquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, ó Eu tô com saudade Naquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for Surra de swing, vai Essa dancinha aqui eu aprendi com o Rick Gomes Meu professor de canto, ó Toca, menino Toca, menino Sucesso, repertório novo Meu chão de avião Essa é boa Eu te olhava todo dia e nunca criei coragem E pra todo lugar que eu ia eu te olhava em uma miragem Eu sei que a timidez me atrapalhou Mas um litro de cana me incentivou Eu cheguei perto, cheguei bem mais perto E aí rolou Se eu soubesse que era bom assim Já fazia um tempo que eu tava aqui No seu beijo No seu beijo No seu beijo Se eu soubesse que era bom assim Já fazia um tempo que eu tava aqui No seu beijo No seu beijo Eu te olhava todo dia e nunca criei coragem E pra todo lugar que eu ia eu te enxergava em uma miragem Eu sei que a timidez me atrapalhou Eu sei que a timidez me atrapalhou Mas um litro de cana me incentivou Eu cheguei perto, cheguei bem mais perto E aí rolou Se eu soubesse que era bom assim Já fazia um tempo que eu tava aqui No seu beijo No seu beijo Se eu soubesse que era bom assim Já fazia um tempo que eu tava aqui No seu beijo No seu beijo Sentimento, meu Zé Pequen Beijão pra minha galera de União dos Palmares Beijão pra minha mãe, minhas irmãs Zé Pequen Ele gosta, né? E carinha de bebezinha Qualquer um em meu lugar caía Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar Como eu te amo foi a isca A sua cama foi a amardilha Acreditei no seu bom dia, coração Mal sabia que era só mais um Na sua lista de transição Olha, você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado, jogada aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Olha, você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado, jogada aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Sentimento, meu Vini no sax Seu teu fã, cara Vai, meu queridão Grande abraço ao meu queridão Queridão Mix Deus abençoe, meu irmão Bora, meu Silas, véi E carinha de bebezinha Qualquer um em meu lugar Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar O eu te amo Foi a isca Na sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia, coração Mal sabia que era só mais um Na sua lista de transição Você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado, jogada aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Olha, você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado, jogada aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Oh, meu vini Essa vai fazer eu chorar Ah, mulher Galera de Porto da Folha Pão de açúcar Neópolis E aí você escolhe a melhor roupa E aí você arruma o seu café Sai com quem na sua E diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma luz Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco gols Com beijos que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim Aí lembrou de mim Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha... Bebe, Tuarte! Tamo junto! Que você tanto espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era E se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco gols Com beijos que não tem gosto de beijos E aí, Zezinho E aí lembrou de mim Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era E aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito Que você tanto espera E aí você se lembra Que a gente se completa Porque se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era E aí você me perfeito E aí você adiantou Amor Você está Bora Jennifer Natan Tamo junto Romildo Jui No Minuto da Música Luquinhas Divulgações WA Divulgações Natan CDs Jeff Divulgações Neto Divulgações de Colégio Portal RM Tamo junto Ô Tito Meu jogador Sucesso papai Vamos embora Bora vitinho Seu batata Repertório novo Tá me fazendo bem Lascar Tá pisando com classe No meu passado Se me perguntar Quem pisava em mim Não sei Nunca vi Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos segurar As emoções Deixa o povo chovendo De interrogações Só não divulga Deixa o nosso Pegue em off E deixa ela achar Que pode Que o ex dela Ainda sofre Só não divulga Deixa os nossos Pegue em off Deixa ela achar Que pode Que o ex dela Ainda sofre Tá me fazendo bem Lascar Tá pisando com classe Se no meu passado Se no meu passado Se me perguntar Quem pisava em mim Não sei Não sei Nunca vi Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos segurar As emoções Deixa o povo chovendo De interrogações Só não divulga Só não divulga Só não divulga Deixa o nosso Pegue em off E deixa ela achar E deixa ela achar Que pode Que o ex dela Ainda sofre Oh, se esquece Se esquece, menino Deixa os nossos Pegue em off Deixa ela achar Que pode Que o ex dela Ainda sofre Só não divulga Só não divulga Deixa ela achar Que pode Que o ex dela Ainda sofre Toca o meu zé pequeno Edinha, enfermeira Tamo junto Biel, autorização Tamo junto Larissa, Maria Antonella Ana Paula, meu amor Grande beijo Curte vídeos Oh, Lipe Marques Tamo junto Talão, meu locutor Camine Agora sim Ah, mulher Pra que tentar negar Tá enxugando o gelo É o mesmo que soprar Depois que queima o dedo Me desculpa essa voz outra É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do carro E olhava pro alto Que tá na sua frente Bora, meu diva De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto E olhava pro alto Que tá na sua frente Eu gregava fria Nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Oh, Ricardo Gomes Grande abraço, meu irmão Obrigado por tudo, tá? Rick Gomes A Wesley, minha avó Me desculpa essa voz, ô cá É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto E olhava pro alto Que tá na sua frente É, mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do carro E olhava pro alto Que tá na sua frente É, mas eu não sou você Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Sentimento, meu Zé Pequeno Sentimento, moleque Portal Mix, tamo junto Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou E não gostou de mim Não sente amor por mim Oh, calcinha preta Daniel de Alva Bora, Paulinha, velha Beijão Quais as armas encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Prefere me riscar de amor Oh, me foge Não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me foge Não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo amor Se sente medo Ah, moleque Estamos lado a lado Nessa cama Grava aí, grava aí Só que hoje eu não vou querer dormir Dessa vez não deu dor de cabeça Desliguei o celular E surpresa você por aqui Mas surpresa de verdade foi o que eu senti Se o mais dedicado sempre foi você De repente eu vi tudo se inverter Lembrei do quanto eu te magoei Deu um nó na garganta E a lágrima caiu Vejo você Perdoando as minhas mentiras Logo você que teve o pior de mim Eu sei que errar é humano Mas me aceitar depois de tudo É amor É amor O que é que você viu em mim Por que ainda me ama assim? Tem tanta gente interessante Por que que eu sou tão importante? O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? E ainda me beija com o amor Você nunca quis ficar distante Vejo você Perdoando as minhas mentiras Logo você que teve o pior de mim Eu sei que errar é humano Mas me aceitar depois de tudo É amor É amor O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Tem tanta gente interessante Por que que eu sou tão importante? O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Você nunca quis ficar distante O que é que você viu em mim? O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Tem tanta gente interessante Por que que eu sou tão importante? O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? E ainda me veja como antes Você nunca quis ficar distante Sentimento Sentimento Me ouvir no céu Oh, Charles Canopone Toca, bebê Oh, Júnior Magnata Olha que tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era legal Quando toca a luz Aô, Júnior Magnata Aí o que, o que, o que Você resiste E eu vou me entregar Uma noite que jamais vai me esquecer Você resiste Eu vou me entregar E o meu coração vai ser só cedo Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda perna Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha doce cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo Vocês aí de casa Joguem a mãozinha pra cima Jogam o copo de gachaça pra cima É carnaval! Olha que tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era Quando eu toco Teus lábios giram o mundo Mas parece sua vez Agora Natural Você resiste Você resiste Eu vou me entregar E o meu coração E já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda perna Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha doce cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda perna Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A mulher Toca, menino Sucesso, repertório novo Não te quero! É Luanzinho falando de amor Zé pequeno E você me pediu pra te esquecer Só agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou Quem tá em casa Joga a mãozinha pra cima, menino Esquece, por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me iludiu deixando aqui Nem me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Henrique Gui tá falando de amor Diferente, menino E você me pediu pra te esquecer Só agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Bora, meu Zé! Bora, meu Zé! Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não, meu amor, como eu te amei Esquece, por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me iludiu deixando aqui Nem me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É hora de ser feliz 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 Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que você me perdoou Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou Pra tudo de mim que vale a pena E estar contigo até eu te imacenar E a nossa história nunca seja um dia Só saudades, lembranças eu queria Te amar, te amar, pra miseria Pode me estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena, amor da gente Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que você me perdoou Se você tá comigo eu tô contigo Essa música é boa pra cantar assim ó Contar tudo de mim que vale a pena E estar contigo até eu te imacenar Na nossa história nunca seja um dia Só saudades, lembranças eu queria Te amar, te amar, te amar, pra miseria Te amar, te amar, pra miseria Ótimo estar contigo todo dia Poder te amar, pra miseria Poder, mal, pra miseria Poder, pra miseria Poder te ver, pra miseria Te ver Feliz pra sempre Fazer valer A pena o amor da gente Te amar, te amar Seja bem! Toca, Miri! É o Luanzinho Moraes e Sanguira, show! É o Luanzinho Moraes Toca, Miri! Tá pensando que amar é difícil Complicado é esquecer alguém Enquanto tento mais esquecer As lembranças chegam, vai e vem Eu não consigo começar Outra coisa sem superar E como vou tentar um ou outro amor? Eu não superei você As lembranças que estão comigo Que tá pro infinito Eu não superei você Tô querendo ter um novo início Pra ter você Sentimento, meus amigos É o Luanzinho Vem chegando, vem chegando Tá pensando que amar é difícil Complicado é esquecer alguém Enquanto tento mais esquecer As lembranças chegam, vai e vem Eu não consigo começar um novo início Eu não consigo começar Eu não consigo começar um novo início Eu não consigo começar um novo início Eu não consigo começar um novo início E entenda, acabou Pegue suas coisas e vai embora Nossa relação acaba aqui Tá perdoado, só quero evitar E você um dia bate em mim E aí? Hoje você levanta a mão E hesita em me bater Amanhã pode ser diferente Só quero evitar pra não acontecer Espero que você entenda E se põe aqui no meu lugar É com a mulher, sou teu fã Melhor prevenir do que remediar E entenda, acabou Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor E esse seu jeito está me dando medo E tenta não querer Ser mais uma nesse mundo E apanha do teu companheiro E fica refém desse medo Sentimento, vindo no sac Espero que você entenda É como diz aquele ditado Entenda, acabou Acabou Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor E esse seu jeito Cantou, Natanzinho, meu cantor Entenda, não quero Ser mais uma mesmo E apanha do seu companheiro E fica refém desse medo profundo Aô, Sérgio Murilo Bora, Tico Play Bora, Eric Bora, Vanderson Igor Tamo junto Ítalo, meus irmãos Do Parque dos Maróis Aô, mulher Mídia Mídia Sucesso, menino Aô, meu Eric Land Tchaval, obrigado É o Luanzinho, menino Central, fã, LLM Aô, Jadiane Falou que ia ligar e não ligou O love da tua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Elite Produções, Luciano, Erivaldo Você é profissional na arte de fazer sofrer Bora, Buiú E o pior é que eu não sei dizer Não pra você Não pra você Ajuda eu a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais Oh, Rafaela, Vitória, Cavalgados, Playboy Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Aô, Luciano, Elixir Produções Beijo, te amo Lulo Taca, menino Oh, Rafaela Vieira Patrícia Galdino Beijo, Cavalgados, Playboys Cavalgada, APS Falou que ia ligar e não ligou Que o love da pra vida era ele Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e diria Você é profissional na arte de fazer sofrer Bora, meu vereador Felipe, Ana e Vieira Beijo, tamo junto Baba, Bronze e Cia Fernando Moraes Ajuda eu a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir É Luanzinho, Eric Lang Oh, Luciano, essa é Hit Toca, meu Bialzinho Jonas Lira, o homem do jatinho Rodrigo Downloads É Luanzinho Moraes Não sei como acreditou nessas mentiras Mas sei Caragal, meu jogador Tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Típico de cara que por uma noite Faz assim com o coração até falar que ama Mas escute o meu conselho Faça borracha, apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a tua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a tua paz Bebê, não chore mais Bora Marquinhos, meu jogador Tamo junto Marcelo e o DJ É Luanzinho Moraes Eu não sei Como acreditou nessas mentiras Mas sei Que vai dar a volta Que vai dar a volta pro cima Tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Típico de cara que por uma noite Faz assim com o coração até falar que ama Mas escute o meu conselho Aô Giovanni, meu jogador do América Mineiro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a tua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a tua paz Bebê, não chores mais Não chore nunca mais Essa marcou, hein, divã? Essa marcou o curso de produção, hein? Farmácia do Trabalhador Sem te ver Tô nos assistindo Um grande abraço Eu já sabia, eu já queria, eu desejava Sonhava Tanto, tanto dia ter Alguém como você Pra amar todo dia Ter a sua companhia E outra metade Saudade Jantar com a solidão E trocar tudo por essa paixão Eu só não queria Agonia de estar Madruga tá fria Só lá te esperar De noite ou de dia Essa vida Vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho com o meu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Entreguei demais Não mereço essa saudade Um alôzão agora pra galera do meu Instagram Aqui, ó Ô, Valchaga, Chiaval Bora aqui de gordinho Tayane, minha irmã Vertinho, divulgações Ô, vestiu, meu cantor Nadison, meu ferinha Valquíria, Miró Lanzinho Marais, meu ídolo Grande abraço Gostinho Eu só não queria Agonia de estar Madruga tá fria Só lá te esperar De noite ou de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho com o meu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor E o meu coração sentiu E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz A falta que você me faz Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta Deixa eu terminar Saudade Saudade tenho Sou eu Meu coração ainda é teu Será que tu aí não percebeu Vem com o meu voltar pra você 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 Sentimento Melvini no sax Galera de Japaratuba Grande abraço Neto Costa ou Vito Artes João Carlos C.D. de Procriar Meu design, Nando de Itabaiana Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade tem no outro Sou eu Meu coração ainda é teu Será que tu aí não percebeu? Vem com meu voltar pra você Vem com meu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Vem com meu voltar pra você Vem com meu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Vem com meu voltar pra você Voltar comigo, bebê Vem com meu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Vem com meu voltar pra você Vem com meu voltar pra você Vem com meu voltar pra você Quem fala o nome dela aqui perto de mim Que o vaqueiro com saudade Não aguento ouvir Não aguento ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Agora não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Acordar sem ninguém A pior parte é saber que ela não é Oi, meu Henrique Guiguita, manda ver Baratom, galera do Parque dos Faróis Padrão LS Griffiths Ô, Serginho Leonardo, da grande abraço Toca, menino Foi ninguém que fala o nome dela aqui perto de Fã-clube nosso bom, play-boyzinho E o vaqueiro com saudade Não aguento ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Acordar sem ninguém A pior parte é Saber que ela não é Sucesso, meu Henrique Guiguita Toca, menina Ô, Cláudio, meu segurança Tamo junto Sucesso Lúcia, minha advogada Grande abraço Beijão pra vocês, tá? Baralã, meu barbeiro Ricardo, meu jogador Tamo junto É, menino Timão! Primeiramente, guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa se pesada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem ritmo Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando São dois corações São dois corações Disputando quem é uma só Chama no refrão Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Com um se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é uma só Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a mulher Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem ritmo Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Com um se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é uma só Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Com um se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é uma só Toca, menino Toca, menino Toca, menino Fui brincar com fogo Sucesso do Luanzinho Moraes Bora, Vito, meu primo Galera de União dos Palmares Laura Cantora Lilico, Marcos Rodrigo Dallon Essa onda de pegar Sem se apegar Foi que eu vacilei Não imaginei De repente Logo eu que nunca fui de namorar Acostumado com a vida de solteiro E o coração E o coração acostumado a enganar Tá sem gerir Tá sem gerir O feitiço O feitiço virou contra o feiticeiro Fui Fui brincar com fogo Que me queimei Eu me apaixonei Eu me apaixonei E agora E agora Acostumado com a vida Acostumado com a vida de solteiro E o coração acostumado a enganar Acostumado com a vida de solteiro Acostumado com a vida de solteiro Acostumado com a vida de solteiro Eu me apaixonei E agora E agora Viver sem você Tá foda Toca, menino Sucesso, manda áudio Simbora, meu Vini Sucesso, sucesso Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Por mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça, coitado pá Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz Você vai andar pra saber Se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar que ainda tem logo Manda Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz Se o problema for amor Pode voltar que ainda tem nós Você só sai da minha vida Se eu for também Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda Manda Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz Se o problema for amor Pode voltar que ainda tem nós Você só sai da minha vida Se eu for também Se embora Simbora meu Bielzinho Ainda Ainda Já tem Encontrar estrelas E não E não Contassem Se eu for também Essa música também Essa música também é Vai lá no coração Lá do início Esse é Os sete mares Os sete mares Sabem sobre nós Os cinco continentes Cantam nossa canção Mas nada Mas nada é melhor Do que tenho Guardado No coração Aquele teu olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez A primeira vez Que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou Ainda Eu perdesse a memória Teria um coração Ainda Que essa parte da história Seja A solidão Eu não Vou deixar Não vou Desistir De nós Dois O amor Ainda Que eu perdesse A memória Teria um coração Ainda Que essa parte da história Seja Sou Então eu Não vou Deixar Não vou Desistir De nós Dois Sentimento Sentimento Meu filho não sabe Seja Seja Nosso primeiro beijo A primeira vez Que falamos Que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou Ainda 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 Que eu perdesse a memória Eu teria um coração Eu teria um coração Ainda Que essa parte da história Seja Seja A solidão Eu não Vou Deixar Não Vou Desistir De nós Dois Dois Ainda Que eu perdesse a memória Eu teria um coração Eu teria um coração Ainda Que essa parte da história Seja A solidão Eu Não Vou Deixar Não Vou Desistir De nós Dois Oh 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 Vem no sex Técio Neto de Carmópolis Tamo junto Simbora, simbora meu biauzinho Oh, Rafaela Vitória, cavalo dos playboys Ei, não me julga não O coração sentiu só falta É que tudo que vai com saudade Por isso eu, Rocha Mesmo assim voltei Aqui seu beijo é golpe e faixa E eu não fico sem Rodei, rodei, achei ninguém Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é meu erro antigo Que eu quero de novo, de novo, de novo Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é meu erro antigo Que eu quero de novo, de novo, de novo Sentimento ou não, sentimento ou não Beijão pra Luiz da Costa Te amo, meu amor Rodei, rodei, achei ninguém Fez raiva, mas faz falta O coração sentiu fã, Biel Fez raiva, mas faz falta Fez raiva, mas faz falta Fez raiva, mas faz falta Cap, secretário Fredson, tamo junto Ei, moleque Vai, Henrique Depois do solo eu levanto Que essa daí levanta até de fundo Vai Ah, moleque É o quê? É o Luanzinho Alô, foca Para pocas, tamo junto Parece um som Mas é real O que eu sinto por você Quero te dizer Todas as coisas Que a gente viveu E você sempre sou É tudo o que eu preciso Aoi, vi, Rafaela, beijão Sei que um dia eu te encontrarei Eu quero te dizer O quanto eu te amo E não vivo sem você Um dia a gente vai se encontrar Eu quero te amar Te fazer feliz Você é tudo o que eu sempre quis É o Luanzinho É o Luanzinho É o Luanzinho Que a gente viveu Eu quero te amar Eu quero te amar Te fazer feliz Te fazer feliz Você é tudo o que eu sempre quis Toca, menino Toca, menino Então é você O novo namor Então é você Quem diz quem vai casar Quem diz quem vai casar Você nem brigar Nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chorar Que quando ela chora Você não entende Não é com você Vê se compreende É coisas da gente É coisas da gente Sou aquele ex Que ela não esqueceu Mas ainda bem Que você apareceu Faz ela me esquecer Por isso eu invadiu Teus sonhos pra dizer Faça ela feliz Que de cima estou torcendo Por você Toca, menino Que de cima estou torcendo Legenda Adriana Zanotto